Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vamos começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Sou eu de novo, a professora Emília, que vou trabalhar com vocês língua portuguesa. Vamos lembrar que tema era o nosso dessa semana? Isso mesmo! O sítio do pica-pau amarelo. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? A nossa aula hoje vai estar, ó, deliciosa! Ler e compreender texto receita. Identificar fonemas e sua representação por letras, a letra N. Identificar a ordem alfabética. Produzir texto coletivo com a ajuda da professora. Muito bem, crianças! Estão preparados? Vamos ver hoje. Os materiais que nós vamos precisar para o dia. O nosso caderno, pega lá o materialzinho de vocês. Caderno, cola, tesoura, borracha, lápis de cor, lápis de escrever. Deixa tudo preparado. O caderno de vocês também, crianças. Abre na folha lá. Vamos marcar a data. Data 2 de julho de 2020. Já mudamos de mês. Estamos no mês de julho. O sétimo mês do ano. Pula uma linha. Escreve o nome de vocês. Quem sabe escrever o nome completo? Coloca o nome completo. Quem não sabe, pede ajuda para um adulto aí em casa. Certo, crianças? Vamos começar? Lembram que nós fizemos uma brincadeira na aula anterior sobre adivinhações? Vamos tentar adivinhar quem é esta personagem? Ela é bondosa, cozinheira, supersticiosa. Vocês sabem o que significa a palavra supersticiosa? É uma pessoa que acredita nas coisas que não existem. Às vezes, acredita em lendas, em contos de assombração, em fantasmas. É uma pessoa supersticiosa. Adivinharam quem é? Ela mora no sítio. A tia Anastácia. Ai, me deu até fome agora, porque a tia Anastácia faz umas receitas muito deliciosas. Vamos ver uma das receitas da tia Anastácia agora comigo? Ai, é o bolo dela. Olha lá, crianças. Vamos ler com a professora? Receita de bolo de fubá da tia Anastácia. Ai, ela faz um bolo de fubá maravilhoso. Lembrem, crianças, que o texto receita, ele traz os ingredientes e o modo de fazer. Olhem lá. Ingredientes. Vamos ver o que vamos precisar para fazer o nosso bolo de fubá. Três ovos. Meia xícara de óleo. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de fubá. Duas xícaras de trigo. Duas xícaras de leite. Duas xícaras de fubá. Duas xícaras de fermento em pó. Modo de fazer o bolo lá da tia Anastácia. Modo de fazer. Misture bem os ovos, o óleo e o açúcar. Acrescente o fubá, o trigo e o leite. Para finalizar, coloque o fermento em pó. Mexa bem e leve ao forno em forma untada. Olha que delícia o bolo da tia Anastácia. Deu fome, né, crianças? Eu também já estou com fome aqui. Agora vamos fazer algumas interpretações pensando no texto? Este texto é letra A. Uma fábula, uma tirinha, uma receita. Tempinho para pensar. Ah, eu ouvi alguém dizendo aí receita. Isso mesmo, crianças. Parabéns, é uma receita. O que esta receita nos ensina? A receita que a gente leu agora há pouco. Letra A, fazer um bolo. Letra B, fazer um artesanato. Letra C, fazer uma pintura. Tempinho para pensar. Já adivinharam, crianças? Eu sei o que é. Fazer um bolo. Isso mesmo, crianças. A tia Anastácia faz cada coisa deliciosa. Gente, olha. Ai, dá até fome na gente quando fica pensando o que a tia Anastácia faz. Crianças, agora eu vou convidar vocês para participarmos de uma brincadeira com a professora lá na mesa. Acontece que o Saci Pererê entrou na cozinha da tia Anastácia e bagunçou todas as receitas que a tia Anastácia tem. E ficou tudo revirado na cozinha. Para esta atividade, eu vou precisar da ajuda da professora Andresa. Professora Andresa. Olá, crianças. Tudo bem? Oi, professora Emília. Olá, professora. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Professora Andresa, eu tenho uma atividade para você fazer. É uma brincadeira. Eu preciso que você organize as receitas da tia Anastácia. Ela não gosta da cozinha bagunçada. O Saci Pererê entrou lá e fez a maior bagunça. Esparramou todas as receitas da tia Anastácia. E ela organiza por ordem alfabética. Eu vou ler para você aqui as receitas, o mural das receitas da tia Anastácia, as letras da ordem alfabética. E vou precisar que você organize. Tudo bem? Tudo bem. Crianças, junto com a professora, vamos ler lá as letrinhas da ordem alfabética que a professora Andresa vai ter que organizar. Letra A, B, C, D, E, F, G. A tia Anastácia organiza sete receitas na semana. Então, tem sete letrinhas aqui. E eu preciso que você ajude a arrumar o mural da tia Anastácia. Tudo bem? Tudo bem. Pode começar. As crianças têm que me ajudar também. Vamos lá, crianças? Vamos primeiro ler o nome das receitas. Muito bem. Agora que nós lemos todos os nomes das receitas, vocês vão me ajudar a achar a receita que começa com a letra A. Vamos procurar? Qual receita começa com a letra A? Procurem aí. Acharam? Ah, muito bem. É o arroz doce. Vamos colocar lá na letra A, então. Eu vou ficar aqui para ver se você está fazendo certo, professora. Tá bom, então. Arroz doce. Certinho, professora? Agora é com a letra B, né, professora Emília? Isso, com a letra B. Então, vamos procurar agora com a letra B. Vamos me ajudar? Qual receita começa com a letra B? E aí? Acharam? Ah, eu achei. Essa daqui, ó. Bolo de fubá. Começa com a letra B. Então, vamos colocar lá no mural. A próxima letra é a letra C. Então, vamos procurar a receita que começa com a letra C. Me ajudem. Qual dessas receitas começa com a letra C? E agora? Ah, eu ouvi. Canjica doce. Muito bem. Canjica doce. É essa receita aqui que vai lá para a letra C. Tá ficando certo, professora Emília? Está ficando certo, professora. A próxima letra é a letra D. Vamos lá, então. Qual receita começa com a letra D? Me ajudem. Já acharam? Muito bem. Doce de abóbora. Começa com a letra D. Então, vamos colocar aqui na letra D. Agora, a próxima letra, a letra E. Vamos lá? Qual dessas receitas que ficou aqui na mesa? Começa com a letra E. Me ajudem. Eu ouvi alguém falar espaguete. É isso mesmo. Está aqui, olha. Começa com a letra E. Espaguete. Vamos colocar lá na letra E. Até aqui está tudo certo, professora Emília? Está tudo certo. Espaguete com a letra E. A próxima letra, letra F. Então, vamos procurar qual das duas receitas que sobrou, que é com a letra F. Vamos lá? Olhem aqui na mesa. Qual das duas começa com a letra F? Acharam? E agora? Qual dessas receitas começa com a letra F? Muito bem. Feijoada. Começa com a letra F. Vamos colocar lá. Agora só ficou uma letra, né? A letra G. Vamos ver se essa receita que ficou aqui na mesa começa com a letra G. Olhem aqui. E começa assim, com G. Galinha assada. Vamos colocar lá no mural. Pronto, professora Emília. Ficou certo? Vamos conferir. Vamos conferir com a professora. Crianças, ver se a professora Andresa acertou. A. Arroz doce. B. Bolo de fubá. C. Canjica doce. D. Doce de abóbora. Ai, tá me dando fome já, professora. E. Espaguete. F. Feijoada. G. Galinha assada. Muito bem, professora. Parabéns. Todas certinhas. Obrigada. Obrigada, crianças, pela ajuda. E, professora Emília, você falou que deu fome. O bolo de fubá, a tia Anastácia já fez, hein? Olha, está ali na mesa. Olha, que delícia. Professora Andresa, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigada. Tchau, crianças. Crianças, vejam aqui com a professora o mural da tia Anastácia, das receitas da tia Anastácia. Algumas receitas são menores e outras são maiores. Porque cada receita tem ingredientes que são maiores e menores, tá? Tem receitas que precisam de mais ingredientes, tem receitas que precisam de menos ingredientes. Mas todas as receitas têm os ingredientes e o modo de preparo. E a tia Anastácia fez um bolo de fubá maravilhoso que ela deixou aqui na mesa pra gente. Olha que legal lá, gente. O bolo de fubá da tia Anastácia. Certo, crianças? Crianças, legal trabalhar com receitas, né? Eu também gosto de trabalhar com receitas. Crianças, agora acompanhem aqui com a professora, depois a gente vai comer o bolo de fubá. Acompanhem aqui com a professora o nome da tia Anastácia. Eu vou colocar um pouquinho aqui mais pro ladinho, pra vocês poderem ver bem. Certo? Será que eu vou conseguir escrever aqui? Neste papelzinho ali, com esta canetinha? Acho que é consigo, né? Vamos ler aqui a palavra Anastácia? Olhem lá com a professora. Nas-ta-ci-a. É o nome da tia Anastácia. Agora a professora vai tirar o final do nome da tia Anastácia e vai deixar só o N com A. Que sílaba que formou? Na, muito bem. Nós vamos estudar a famílinha do N. Vejam lá, letrinha N. Certo, crianças? Quando eu junto a letrinha N com a letrinha A, que som que faz? Na, muito bem. Eu vou escrever aqui. Eu vou ter que virar pra mim, senão eu não consigo escrever. Na. Vocês já sabem. Quando eu coloco a letrinha N com a letrinha E, que sonzinho e que sílaba que vai formar? Eu ouvi aí, vocês já são espertos, porque a gente já está trabalhando famílias silábicas faz bastante tempinho. O N com o E vai fazer? Nê. Vou escrever aqui do ladinho. Nê. Estão acompanhando com a professora? Agora, quando eu coloco a letrinha N com a letrinha I, eu faço o Nê. Preciso virar aqui, porque eu não consigo escrever de ponta cabeça. Vocês conseguem escrever de ponta cabeça, crianças? Eu não consigo. Preciso usar o caderninho bem certinho. Nê. Agora, quando eu coloco o N com o O, que sonzinho e sílaba que eu formo? N com o O, olha. N e o O. Nô. Isso mesmo, crianças. Nô. E o N com o U? Quando eu junto o N com o U? Bem facinho, crianças. Nô. Isto mesmo. Nô. Nô. Vamos ler aqui com a professora? A familhinha do N do nome da tia Anastácia? Ná. Nê. Ni. Nô. Nô. Muito bem, crianças. Parabéns para vocês. Agora, nós vamos ter uma atividade bem legal. Uma produção de texto. Coletiva. Vocês não vão escrever sozinhos, vão escrever comigo. E para essa atividade, eu vou convidar uma pessoa muito importante e bem legal, que vai participar com a gente. Estão preparados para ver quem vai ser? Aguardem só um minutinho. Crianças, lembram que eu falei para vocês que eu ia ter uma convidada especial para participar da atividade de produção de texto coletivo? Vocês fazem texto coletivo na escola com os professores? Ah, eu faço bastante com a Narizinho, quando ela vai para a escola. Eu não gosto muito, sabe? Mas eu tenho que ajudar ela a escrever bastante. E para essa atividade, quem melhor, né? Do que a minha dona, a Narizinho. Oi, crianças. Eu sou a Narizinho. Oi, Narizinho. Tudo bem? Tudo. E você, Emília? Como você está? Eu estou bem. Narizinho, você me ajuda a escrever um texto hoje sobre aquela imagem que está aparecendo lá na tela? Acho que é você com a tia Anastácia fazendo um bolo. Sim, com a tia Anastácia. Eu adoro fazer textos lá na escola. Eu faço muitos textos. Chega cansado de escrever, né? É tão legal. Vamos começar? Vamos começar. Hoje sou eu que vou escrever, porque você sempre faz eu ficar olhando. E hoje eu que quero escrever no quadro. Tá bom. Vamos lá, Emília. Podemos começar? Sim. Como que nós vamos começar a nossa história? Olha lá na tela. Olá, tia Anastácia está com você lá. Eu estava ajudando a tia Anastácia a fazer um bolo. Muito gostoso. Crianças, como que a gente começa o texto? Eu acho que eu sei. Como que você acha que começa o texto? O título. Vamos deixar o título para depois, Narizinho? Vamos. No final da história, a gente pode até começar escrevendo o título, mas vamos deixar desta vez para nós escrevermos no final? Vamos. Então, vamos começar pela primeira frase? Vamos lá. Então, como que você disse mesmo, Narizinho? Eu esqueci. Eu estava fazendo bolo com a tia Anastácia. Podemos começar com era uma vez, um dia. O que vocês acham, crianças? Um dia ou era uma vez? Eu acho que fica mais legal um dia. Um dia, um dia, tia Narizinho estava fazendo bolo com a tia Anastácia. Sete palavrinhas? Isso? Sim! Vamos escrever? Sim! Um dia. Pula uma linha, crianças, para a gente escrever o título depois. E vamos pular mais uma aqui para o texto ficar caprichado. Parágrafo! Parágrafo. Põe o dedinho lá no caderninho. Um dia, né? Um dia. Um dia, um, dá espaço, crianças. A gente não escreve emendado. Dia, a Narizinho, a, tá certo Narizinho? Estou escrevendo certo Narizinho? A, Narizinho, a, Narizinho, a, Narizinho. Aprendeu a fazer um bolo com a tia Anastácia. Aprendeu! Dá um espaço de novo, crianças. Aprendeu! Veja se eu estou escrevendo certo Narizinho. Aprendeu! Acabou a minha linha. Para onde que eu vou? Na próxima linha. Não cabe mais, professora. E perto da margem, né? Sim! Aprendeu! Aprendeu o que mesmo? Eu esqueci? A fazer um bolo! A fazer um bolo! Um bolo! Um bolo, um... Sempre dá espaço, crianças. Todas as vezes que a gente está escrevendo uma palavra, numa frase, a gente tem que dar espaço. Um bolo... Um bolo... Um bolo... De fubá... De... Era aquele que estava ali na mesa? Sim! E eu comi tudo! Estava delicioso! Você não deixou nem um pedacinho para mim, Narizinho? Eu acho que eu deixei, Emília. Um dia, a Narizinho aprendeu a fazer um bolo de fubá? Pode pôr ponto! Aprendeu a fazer um bolo de fubá? Com quem? Com a tia Anastácia! Com a tia Anastácia! Vou escrever o com aqui, que eu acho que serve nesse espacinho. Com a tia Anastácia! Acabou a minha linha, vou para a próxima! A... Tia Anastácia! Nas... Errei! Acho que está errado, prof! Não se apaga com o dedo, mas eu vou apagar com o dedo. Na... Eu não quero ir buscar o apagador. Ai, ai, Emília. Eu não quero. Então, tá, Emília. Nas... Ta... Si... Ah! Agora eu vou pôr um ponto, tá? Isso! Acabou a nossa ideia, dá para pôr um ponto. E agora, crianças, o que nós vamos escrever no segundo parágrafo nosso? Nós escrevemos só o começo da história, que a Narizinho está ajudando. E agora, para escrever o meio da nossa história? Hum... Sabe o que nós usamos para fazer o nosso bolo, Emília? Ah, eu não sei. Ingredientes! E quais eram os ingredientes, Narizinho? Hum... Ovos, trigo, leite e muitos outros. Mas como que nós vamos escrever no nosso texto isto que você falou? Para fazer o bolo, elas usaram... Crianças, põe o dedinho lá. Concordam com a ideia da Narizinho? Para fazer um bolo... É, nós usaram... Concordam, né, crianças? Sim! Para... Põe o dedinho lá. Para... Fazer... 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 Dá o espaço da palavra... Fazer... Um bolo... Dá o espaço da palavra de novo... Um... Bolo... Elas usaram... Será que a gente não põe uma vírgula aqui? Professora... Ah, vamos pôr uma vírgula para separar as ideias. Isso, Narizinho? Isso! Elas... Usaram... Usar... A minha palavra não serviu. Vou ter que separar em sílabas. Para fazer um bolo, ela usaram... Ela usaram... Eu acho, professora Emília, que para fazer o bolo... Dá para trocar um por o... Não dá? Vamos trocar o um por o... Foi buscar o apagador, tá? Ah, que bom! Para não apagar com o dedo, porque fica feio e o meu dedo vai ficar sujo depois. Para fazer o... Bolo, ela usaram? Você falou ela usaram. Elas foi as duas. Eu e a tia Anastácia. Deixa eu só terminar de escrever. Usaram aqui, que daí eu volto lá? Sim. Para fazer o bolo, elas... Coloca o S. Um S aqui? Usaram... Usaram o quê mesmo, Narizinho? Agora tá certo, né, a nossa frase? Sim. Usaram... Dá para você pôr dois pontos, Emília. Dois pontos, crianças. Vocês sabem para que serve dois pontos, crianças? Para separar as ideias, porque nós vamos começar a fazer uma lista. Ovos... Ovos... Põe uma vírgula... Vírgula... Trigo... Trigo... Vírgula... Vírgula... Leite... Você tá parecendo a professora lá na escola, ditando pra gente, ficar escrevendo no caderno. É tão legal ficar ditando... Leite... E outros ingredientes? E... Outros... Será que vai servir no nosso caderno? Não, temos que ir para outra linha, Emília. Outros ingredientes. Isso! Que palavra grande! Bem grande, né? Ingredientes... Pode pôr um ponto. Olha, agora eu quero contar quantas sílabas tem essa palavra ingredientes. Vamos contar comigo, ó. Ingredientes. Cinco sílabas. Que grande! Grande, né, Narizinho? Vamos finalizar o nosso texto, Emília. Vamos finalizar porque eu já cansei de escrever, porque você fica me explorando. Eu não cansei. Vamos lá. A gente podia finalizar falando que o nosso bolo ficou delicioso. Como que nós vamos escrever tudo isso que você disse? O bolo ficou delicioso. Agora ficou melhor. Parágrafo, criança. Isso! Deixa eu soltar meu apagador aqui. Põe o dedinho, crianças. O bolo ficou delicioso. De-li-ci-o-zo. Ah, você fez uma expressão de... Felicidade. Felicidade. De contentamento. Sim! Então, a gente vai colocar um ponto de exclamação, certo? Sim, Emília. Ah, nós não... Tá faltando uma coisa, Emília. A gente já escreveu o texto, mas está faltando o que mesmo, crianças? Hum, eu sei. Vocês sabem, crianças, me dizer o que está faltando? O que está faltando? O título. O título. E eu vou mudar a cor da caneta para vocês verem que o título vai ser escrito de outra cor para destacar o nosso texto. Como que vai ser o nome do nosso texto, Narizinho? Já que eu fiz um bolo com a tia Anastácia, poderia se chamar o bolo da Narizinho. Muito legal, né, crianças? Vamos colocar esse título, o bolo da Narizinho? Sim! Lá naquela primeira linha que a gente deixou. Bem no meio da linha lá, gente. Bem no meio do caderno. Bolo da Narizinho. Narizinho, o meu bolo. O seu bolo. Ficou muito legal esse texto, Emília. Ficou muito delicioso esse texto, Narizinho. Crianças, que legal que ficou, né? Narizinho, obrigada pela sua participação hoje e volte lá para o sítio porque daqui a pouquinho eu estou chegando. Obrigada a vocês, crianças. Crianças, agora que nós terminamos a nossa produção do texto, vamos ler com a professora como que ficou o texto que a Narizinho ajudou a gente a construir? Vamos lá, crianças. O bolo da Narizinho. Um dia a Narizinho aprendeu a fazer um bolo de fubá com a tia Anastácia. Para fazer o bolo, elas usaram ovos, trigo, leite e outros ingredientes. O bolo ficou delicioso. Que legal nosso texto, né, crianças? Parabéns para vocês que ajudaram a gente a construir. Agora, crianças, vamos comigo lá na tela para vocês verem a proposta de tarefa. De hoje. Certo, crianças? A nossa tarefa vai ser bem deliciosa. Vocês vão pedir para a mamãe abrir o site da Secretaria Municipal de Educação e lá vai estar disponível a receita do bolo da tia Anastácia. O bolo de fubá que nós fizemos hoje. Convide toda a família de vocês e vão todos para a cozinha cozinhar. Façam o bolo, tirem uma foto e mandem aqui para o programa do Vem Aprender. Beijo, crianças, e até a próxima. Tchau, tchau! Boa tarde, crianças! Estamos aqui para mais uma aula bem animada para vocês. Então, somos, né, a professora Cris e a prof. Michelle. E temos o objetivo da nossa aula de hoje. Professora Michelle, você pode apresentar para nós? Vamos ver lá na telinha? Realizar a comparação entre os números. E sabia, professora Cris, que para a aula de hoje nós temos dois convidados? Ai, que legal! Eles vieram ajudar a gente a preparar a ornamentação da nossa festa. Ai, quem será que é? Vamos ver quem são eles? A Mônica e o Cebolinha. Ai, eu adoro esses amiguinhos. E vocês em casa gostam também? E eles trouxeram algumas coisas para a gente enfeitar. Ai, olha que lindo! Mas olha, professora Michelle, que bagunça, hein? Tá meio bagunçado mesmo, professora Cristiane. E agora? Como é que nós vamos arrumar essa bagunça? Ai, meu Deus, vamos olhar lá. Vocês aí de casa têm alguma ideia de como será que a gente poderia organizar essa festa aqui? Primeiro dá para a gente usar essa fitinha aqui, né, professora Michelle? Eu acho que a gente poderia organizar as bandeirinhas aqui. E vamos colocar elas pelas quantidades? Vamos. Então, professora Michelle, olha lá. Começando pelo menor, do menor, né? Do menor quantidade. Então, qual que é a menor quantidade que eu tenho aqui? Ah, um. Então, eu vou colocar o um aqui, professora Michelle. Agora vamos colocar o dois. Hum, e depois do dois, ah, deixa eu ver se eu tenho aqui. O três, olha aqui, a bandeirinha amarela tem três bandeirinhas amarelas. E depois do três, o que vocês acham que vem? Hum, ou quatro. Hum, e agora, olha só como a gente está ficando. Um, tem dois, tem três, tem quatro. Agora tem que ser cinco, né, professora Michelle? Cinco. Olha aqui, acho que aqui tem cinco. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco bandeirinhas pretas. E agora, professora Michelle? Agora eu acho que é o seis. Eu acho que é essa aqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Muito bem. Depois do seis, vem o sete. Ah, e agora onde será que está o sete? Ah, eu acho que está aqui. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acertei. Então, aqui temos o sete. Vamos colocar lá. Agora é o oito, né? E agora o oito, será que é essa? Ah, eu acho que sim. Contem lá, professora. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso mesmo, professora. Deixa eu tirar esses aqui, que agora já está atrapalhando aqui. Ah, professora, então oito. Então, agora, depois do oito, vem o nove. Ah, acho que o óculos está menor. Acho que é aqui. Vamos contar lá. Vamos ver se deu certo. Então, vou colocar. Ah, acho que já deu certo. Olha, professora, já tem um segredo aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora ficou fácil essa daqui. É o dez. Vamos completar, então, o nosso varal de bandeirinhas? Olha que legal que ficou, professora Cris. Muito legal, hein, professora Cris. Olha o que aconteceu. Começou do um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que legal, professora Cris. O que você acha agora se a gente numerar essas bandeirinhas, professora Cris? Ah, eu acho que é uma boa ideia. Então, eu vou colocar lá o número. Então, aqui nós temos quantas bandeirinhas? Um. Vou colocar aqui o número um. Agora, temos o número dois. Número três. Agora, aqui temos quatro. Opa, ficou meio feio. Vamos arrumar. Agora, aqui, número cinco. Aqui, temos seis. Aqui, nós temos sete. Aqui, nós temos oito. Aqui, nove. E, por último, aqui, nós temos dez. Olha, professora Michele, que bonito que ficou. Que legal. Aqui, nós temos uma sequência numérica, então, professora Cristiane. Ficou bem legal. E agora, eu gostaria de fazer umas perguntinhas aqui da nossa sequência. Então, faça, professora Michele. O que você achou aqui? Professora Cristiane, o que você acha? Se o três é maior ou menor do que o um? Ai, o três, olha só. Bom, pensando assim, olha, professora Michele, se eu pegar o um e eu colocar aqui, ó, em cima do três, olha, ele cabe três vezes em cima aqui do três. Então, o três é maior do que um. E você sabia, e vocês sabiam, crianças, que tem um sinalzinho para representar o maior e o menor, professora Cristiane? Ah, é mesmo, professora Michele? Que legal. E ele parece com uma boca de jacaré. Ah, sim? Professora Michele? Ah, sim. E o jacaré gosta de comer o quê? O que é bem grandão, o que é maior, sempre, porque ele é muito guloso. Isso, que tem mais carne, o que é mais saboroso. Então, vamos representar o que nós falamos ali, professora Cristiane. O três e o um. Qual lado será que a boca do jacaré vai abrir, professora Cristiane? Bom, se ele é bem gulosão e ele come o que é maior, qual que era o número mesmo que era maior que a professora mostrou lá? O três. Então, olha a boca do jacaré bem grandona, aberta, para comer o número três. O três. Acertei, professora Michele? Acertou. Então, o três é maior que o um. Muito bem. Professora Michele, eu vou te perguntar uma coisa agora. E o sete? O sete. Será que ele é maior ou ele é menor do que o quatro? O que você acha? Vamos ver, então, o sete, se ele é maior ou menor que o quatro. Se eu colocar o sete em cima do quatro, acho que não vai dar, né, professora Cristiane? Não cabe dentro do quatro não. Não cabe, né? Ele é maior, então. Então, o sete é maior que o quatro, eu acho que sim. Vamos representar aqui com o sinal? Vamos sim. Sete e o quatro. E a boca do jacaré nós vamos abrir para o sete, porque ele é o maior. Então, o sete é maior que o quatro. Ah, muito bem. E agora, professora Michele, eu vou te perguntar mais um aqui, ó. O dois. Será que o dois é maior ou menor que o sete? Ai, professora Michele, vamos ver. Então, o dois está aqui e o sete está aqui. Então, se eu pegar o dois, olha aqui quantas vezes ele cabe dentro do sete. Ai, o sete é bem maior do que o dois, professora Michele. Vamos colocar aqui no papel, então. O dois e o sete. E agora, professora Cris, qual lado será que a boca do jacaré vai abrir? Ah, será que é para o lado do dois? Não, né? O dois é pequenininho, o jacaré é gulosão. Então, ele vai aberto para o lado do sete. Assim. Muito bem. Vocês viram aqui, crianças, que a boca do jacaré sempre abriu para o lado do maior. Então, vamos ler aqui como é que ficou, professora Cris. Três é maior que um, sete é maior que quatro, dois é menor que sete. Porque, olha, a boca do jacaré está viradinha aqui de costa para ele. Está aberto para o lado do sete. Compreenderam? Viu como é fácil? Gostou, professora Cristiane? Ai, eu gostei. Gostei muito dessa história do jacaré aí, professora. Isso. E agora, você viu como ficou bonito as nossas bandeirinhas? Ai, eu gostei dessa arrumação. E vocês aí de casa gostaram? Eu percebi aqui, professora Cristiane, que a Magali arrumou de um jeito e o Cebolinha arrumou de outro. Ai, professora, é verdade. Olha aqui onde que está o Cebolinha. Se eu olhar do Cebolinha aqui, ó, na visão que o Cebolinha tem, começa aqui com dez bandeirinhas e vai diminuindo, diminuindo até terminar lá no um. Isso, e a Magali fez o contrário. Olha, ela começou do um e foi indo, indo, indo e terminou no maior. Então, a Magali organizou do menor para o maior, professora Cristiane. Legal, parece uma escadinha, né? Muito bem. E como que a gente chama essa organização, professora Michele, assim, quando a gente começa do maior, termina do menor, começa do menor e termina no maior? Então, crianças, eu vou contar para vocês que essa organização aqui, ó, a da Magali, que começa do menor e termina no maior, se chama Ordem Crescente. E o do Cebolinha, que começa do maior, do dez e vai terminar lá no um, se chama Ordem Decrescente. Será que eles conseguem organizar assim lá em casa? Ai, eu acho que sim, porque lá na casa só tem criança esperta assistindo a gente hoje, professora Michele. Vamos dar uma dica para eles, vamos ver aqui com a professora na mesa mais um jeito de vocês fazerem? Vamos sim. Nós temos aqui mais umas Magalis aqui. E mais um Cebolinha aí, né, professora Cristiane? Ah, aqui tem Cebolinha, olha só. Quer começar? Eu começo, então, ó, vou organizar, então, primeiro as Magalises. Isso aí. Eu vou fazer igual a da bandeirinha ali. Do menor para o maior. Isso, vou organizar na ordem crescente. Então, ela é pequenininha, termina grandona. Então, a ordem crescente nada mais é que começar do menor, terminar no maior. E o Cebolinha, lembra que ele gosta da ordem decrescente, ele começar grandão e terminar pequenininho? Então, olha lá. Então, ele começa assim, ó. Grandão. E vai diminuindo, olha lá, ó. Então, na ordem decrescente. Olha só. Como que ficou? Do maior para o menor. A Magali, do menor para o maior e o Cebolinha, do maior para o menor. Ordem crescente e ordem decrescente. E sabia, professora Cristiane, que a gente consegue organizar desse jeito os números também? Ah, que legal. Eu trouxe os números aqui pra gente organizar. Você vai fazer esse e eu faço esse daqui. Muito bem. Você me alcança uma canetinha, professora? Então, olha lá. Então, posso começar, professora Michele? Pode, pode começar. Eu vou continuar com a situação lá do Cebolinha, né? Do maior para o menor. Então, observem esses números que eu tenho aqui. Eu tenho o 3, o 1, o 2, o 5 e o 4. Pra eu organizar esses números, do maior para o menor, primeiro eu tenho que ver qual é o número maior que eu tenho aqui. Então, será que é o 3? O 4? Não, aqui, acho que é o 5, né? Então, eu vou colocar o número 5 aqui e vou representar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou riscar ele aqui pra mim não me confundir, porque esse eu já usei. Agora, eu vou continuar observando esses números aqui. Depois do número 5, qual que é o maior desses que sobraram aqui? É o 4. Então, eu vou colocar lá o número 4 e vou colocar 4 risquinhos lá pra representar a quantidade. Muito bem. Aqui eu vou riscar ele pra mim não me confundir, que eu já usei. Agora, observem esses números que sobraram. Qual é o maior desses que estão aqui? Será que é o 1? Não, né? É o 3. Então, eu vou colocar lá o número 3 e vou representar lá. 1, 2, 3. Isso que eu já usei. Sobraram dois números. Desses dois, qual é o maior? É o número 2. Muito bem. Então, eu vou colocar lá o número 2 e vou representar duas quantidades. Risquei. Ah, e agora sobrou somente o número 1. 1, ele é o menorzinho, né? Então, coloquei lá 1. Então, olha, professora Michelle, o que eu fiz? Eu organizei os... Já usei, né? Vou riscar aqui. Eu organizei os números do maior para o menor, na ordem decrescente. Professora Michelle. Muito bem. Agora, eu vou organizar na ordem crescente. Observem esses números aqui. Qual é o maior? É o menor. É o número 1. Então, ele vai começar com o menor. Vou representar com uma quantidade e vou riscar o que eu já usei. Desses que estão aqui, o próximo seria, qual é o menor? O 2. Vou representar com duas quantidades. E vou riscar o que eu já usei. Qual é o menor entre o 5, o 4 e o 3? O 3, né? Então, vou representar com três quantidades e vou riscar o 3. Entre o 4 e o 5, qual é o menor? É o 4. Vou representar com quatro quantidades. Vou riscar e sobrou apenas o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu organizei na ordem crescente. Ele começa do menor e termina no maior. Muito bem. Então, aqui começou do menor, terminou no maior. Aqui começou do maior, terminou do menor. Assim como os tamanhinhos, aqui eu posso também fazer com os números, né, professora Michelle? E o que você acha da gente colocar em prática tudo isso aqui? Ah, eu acho muito legal. Essa é a parte que eu mais gosto, hein, professora? Ó, eu trouxe aqui do Cebolinha pra você e da Magali para mim. Então, vamos organizar essas bandeirinhas aqui, professora Cristiane. Desse modo que a gente organizou lá pra arrumar a festa aqui. Vamos, crianças, vamos montar aqui. Então, lembrando que a Magali é na ordem crescente. Ela vai começar do menor. E a professora Cristiane é na ordem decrescente. Ela vai começar do maior. Vamos lá? Vamos, professora Cristiane? Vamos sim. Então, primeiro eu vou começar lá com o maiorzão. Três. Quatro. Cinco. A professora tem que contar, porque às vezes a professora se perde. Sete. Tá dando certo aí, professora Cris? Ah, aqui nós estamos acertando, né, criançada? Estão olhando aí em casa? Você tá dando certo? Oito. Nove. Dez. Ah, a professora Michele já terminou. Ela foi mais ligeira. Então, olha lá. A professora Cris também conseguiu terminar aqui. Vocês ajudaram aí em casa? Vocês foram olhando quem que vinha depois? Então, olha só. Então, a professora Cris organizou do maior e terminou no menorzinho. Na ordem decrescente. E a Magali aqui organizou do menor e terminou no maior. Vai crescendo assim como vocês, crianças. Começam bebezinho e vão crescer. Viu como é fácil? Viu, professora Cristiane, como é fácil? Nossa, eu adorei essa atividade. Vocês em casa gostaram? Estão acompanhando? Muito bem. Mas sabia que agora que eles já arrumaram a festa, que já tá tudo bonito, chegou mais dois amiguinhos? Nossa, mas essa festa tá muito animada. Quanta gente! Chegou mais dois amiguinhos. A Mônica e o Cascão. E o que que eles vieram fazer nessa festa, professora Michele? Olha lá, eles fizeram uma fila. Eles fizeram uma fila, porque eu acho que eles querem pegar alguma comida. Deve ser cachorro quente ou pipoca, né? Ah, eu acho que eles estão numa fila da pipoca, professora. Professora Cristiane, eu vou perguntar aqui pra você. O Cebolinha, ele está no meio de quem? Ah, ele tá no meio, deixa eu ver. Ah, no meio da Mônica e da Magali. E a Magali, em relação ao Cebolinha, onde que ela está? Ela está antes do Cebolinha, professora. E a Mônica? A Mônica está depois. Ah, então eu posso dizer que antes é o antecessor e depois é o sucessor, que é o que vem depois. Isso, muito bem. Então, vamos ver isso com a ajuda da nossa reta numérica, professora Cristiane? Ah, vamos sim, professora. Isso vai ficar bem mais fácil, eu acho, porque a gente pode fazer assim, né, com os personagens e também podemos ver a questão dos números, quem vem antes, quem vem depois, né, professora? Será que a gente pode usar isso daqui como uma reta numérica? O que você acha, professora Cristiane? Uma reta numérica? Ai, professora, não sei. Eu acho que dá. Será que dá? O que vocês acham, crianças? Vocês já viram a reta numérica lá na escola? Eu acho que não dá. Tá faltando alguma coisa, professora Cristiane. Será que tá faltando? Ah, já sei, professora. E se eu colocar o zero aqui, agora eu posso usar como uma reta numérica? Isso, então a nossa reta numérica sempre começa do zero e ela é infinita, ela não termina como os números, mas aqui nós estamos usando ela até o 10 só, né? Mas ela não tem fim, assim como os números. Então, agora, vamos fazer com os números aqui, como a gente fez aqui nessa fila, professora Cristiane? Ah, muito bem. Bom, então, professora, eu posso dizer que, olhando aqui essa reta numérica, eu posso dizer que cada número tem, assim, um lugarzinho fixo, uma casinha? Isso, eles moram numa casinha, né? Então, olha lá, professora, trouxe aqui três casinhas e nós vamos fazer uma brincadeira com esses personagens aqui. Nós vamos tirar um número para cada personagem. Então, vamos começar lá com a Mônica, professora, você vai virar ali pra nós? Então, vamos tirar um número pra Mônica. Dois. A Mônica mora na casinha? Dois. Vamos marcar aqui na reta dois? Dois. Agora, eu quero que você me diga, professora Cristiane, quem que é o antecessor e quem que é o sucessor do dois? Nossa, a professora Michele, mas ficou muito fácil olhando na reta numérica, porque olha só, se eu olhar aqui, está o número dois, eu olho quem vem antes. É o número um. E se eu olhar, professora Michele, quem vem depois do número dois é o número três. Isso, então eu posso dizer que o antecessor do dois é o um e o sucessor é o três. Muito bem, é isso aí. Vocês estão entendendo aí em casa, criançada? Agora, vamos sortear, professora Cristiane, pro Cebolinha, um número. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, qual que vocês querem sortear pra ele? Pode ser esse? Olha, qual que eu tirei, professora Michele. O número três. Agora, eu vou marcar o número três aqui, ó. Pro Cebolinha. Então, marquei lá. Quem vem antes dele, professora Cristiane? Olhem lá. Quem que vocês acham? Quem que vem antes? É o quatro ou o dois? É o dois. Dois. Muito bem. E agora, quem que vem depois do número três? O número quatro. Quatro. Então, o antecessor do três é o dois e o sucessor do três é o quatro. Nossa, professora Michele, que legal essa atividade. Com a reta fica bem facinho, né, professora Cris? Agora, vamos fazer um rapidinho pra Magali, senão ela vai ficar triste. Sortei lá, então, professora. Deixa o dois e já foi. Vamos tirar um diferente. Vamos tirar... Ah, o seis. Ah, então, vamos marcar lá o seis, lá na reta. Opa. A professora bagunçou aqui. Então, tá marcado, professora Michele. E agora? Quem que vem antes? Quem que é o antecessor do seis? É o cinco. E quem vem depois? É o sete. Que é o sucessor do seis. Muito bem. Agora é a vez do cascão. Vamos lá. Que número a gente vai tirar pro cascão, será? Ah, eu vou tirar esse. Olha, professora, o oito. Então, vamos colocar lá o oito. Vou marcar o oito aqui na reta. E vamos ver quem vem antes do oito. É o sete. Sete. E depois? É o nove. Então, eu posso dizer que o antecessor do oito é o sete e o sucessor do oito é o nove. Muito bem. Viram como com a reta fica bem fácil, crianças? Muito legal, professora. E acabou a nossa aula de hoje, professora Cristiano. Ah, mas já, professora. Tava tão legal. Vocês gostaram aí em casa? Isso. Vamos ver se nós atingimos o objetivo de hoje? Vamos lá. Então, realizar a comparação entre os números. A gente fez isso na aula hoje. Em vários momentos, né, professora Cristiano? Ah, fizemos sim, né? Nós vimos quem vem antes, quem vem depois. A ordem dos números, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Isso. Então, a gente comparou várias situações com os números. Então, a gente atingiu o nosso objetivo de hoje. Muito bem. E pra vocês fixarem tudo que a gente aprendeu aqui hoje, lá no site tem uma tarefinha bem legal que vocês vão lembrar da nossa aula e vocês vão fazer toda a atividade que tem lá na tarefinha. Tá bom? Isso. Muito bem. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muita coisa. Um beijão e até a próxima. Beijo. Tchau. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Mayra. Eu trabalho na escola Aldo Bonde. E juntamente com as professoras Francielle da escola José Hoffman e a professora Josiele da escola Cláudio Mascarenhas, preparamos uma aula bem legal pra vocês. O objetivo da nossa aula hoje é trabalhar as brincadeiras amarelinha e pular corda. Então, a amarelinha, crianças, ela é uma brincadeira muito, muito antiga e muito conhecida no Brasil. Ela veio junto com os portugueses há mais de 500 anos. Ela tem diversos nomes e diversas variações. Ela trabalha a coordenação motora, a lateralidade, trabalha a força dos membros inferiores, que são as nossas pernas. E hoje a gente vai aprender um pouquinho dela. Os materiais que a gente vai precisar pra essa aula hoje serão alguns materiais que as professoras irão mostrar. Então, irá precisar de papel. A gente precisa de 10 folhas de papel. Precisaremos também de canetinha. Precisaremos também de dois cadarços, fita adesiva e também precisar de duas pedrinhas ou duas tampinhas. Em cada folha que a gente vai precisar, a gente vai escrever os números de 1 a 10. Então, igual está aqui. A gente já montou a amarelinha e vocês vão montar na casa de vocês, igual está aqui pra gente demonstrar. Beleza, crianças? Enquanto a professora vai explicando pra vocês, as professoras Gisiele e Franciele irão demonstrar como se joga ou se brinca a amarelinha. Então, vamos lá. Primeiro, em cada casinha, quando tiver uma casinha só, vocês irão pular com um pé só. Quando tiver duas casinhas, vocês irão pular com os dois pés. Então, a professora Franciele, ela irá jogar a pedrinha primeiro na casa número 1. Não parou na casa número 1. Ela vai passar a vez pra professora Gisiele. Parou no meinho ali na linha da casa número 1. Então, pode ser. Então, agora ela vai pular a casa número 1 direto pra casinha número 2 e 3. Igual ela está demonstrando. Agora ela vai voltar. Lembrando que na volta ela tem que pegar a pedrinha sem pisar na casinha que está a pedrinha. Muito bem. Ela fez o número 1. Agora ela vai para a casinha número 2. Não parou na casinha número 2, pessoal. Então, ela perdeu a vez e vai passar a vez pra professora Franciele. Lembrando que a professora Franciele ainda está na casinha número 1. Muito bem. A professora Franciele conseguiu. Agora ela vai voltar. Lembrando que não pode pisar na casinha que tem a pedrinha. Você desequilibrou. Não tem problema, crianças. Agora ela vai tentar o número 2. Parou no número 2. Então, não pode pisar na casinha que tem a pedrinha. Muito bem. Volta. Pega a pedrinha que está na casinha número 2. E... Muito bem, professora Franciele. Agora na casinha número 3. Muito bem. Voltou. Pegou a pedrinha e saiu fora da casinha. Muito bem, pessoal. Vocês irão fazer isso até o número 10, tá? Até o número 10. Muito bem. Na casa de vocês, se tiver alguma pessoa pra brincar, não tem problema. Lembrando, crianças, também, que a professora esqueceu de falar, que vocês podem desenhar a amarelinha no chão da casa, com giz, com pedra de tijolo que vocês tiverem em casa. Agora, a gente... Lembra que a professora falou no início da aula que existem diversas variações? Então, agora a gente vai aprender uma variação diferente, que é a amarelinha zig-zag. A amarelinha zig-zag, ela segue as mesmas regrinhas da amarelinha tradicional. Só que ela é pulada com os dois pés juntos. Então, a gente vai... As professoras Francielle e Josielle irão demonstrar pra vocês. Então, ela vai jogar no número 1. Não parou na casinha número 1. Então, a vez. Passa, perdeu a vez e passa pra professora Francielle. Muito bem. Então, a professora Francielle vai pular com os dois pés. No 2, pro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ela vai voltar. 10, 9, 7. E assim sucessivamente, fazendo um zig-zag. Antes dela sair da casinha, da amarelinha, ela pega a pedra e vai tentar agora no número 2. E vai seguindo a sequência dos números, tá, crianças? Volta. Não tem problema se desequilibrar, tá? Muito bem. Crianças, vocês também irão fazer essa amarelinha até o número 10, tá? Então, um número por vez, até chegar no número 10. Então, se vocês estiverem brincando em mais pessoas, então, a cada uma, quem chegar primeiro no número 10, ganha a brincadeira. Muito bem, crianças. Agora, então, a gente vai aprender a pular corda. A corda também é uma brincadeira muito, muito antiga. Não se sabe ao certo quando ela surgiu e onde ela surgiu. Sabe-se que ela foi passando-se de geração para geração. Com a corda, nós podemos brincar sozinho ou também podemos brincar em grupos. A corda, trabalhamos a lateralidade, trabalhamos a força, o equilíbrio e a agilidade. Então, hoje, a gente preparou três atividades para vocês de como pular corda. A primeira brincadeira é a cobrinha. Então, a professora, hoje a gente conta com a ajuda do professor Tiago, da Escola Maria Coutinho, que vai ajudar na nossa atividade. Então, uma professora pega numa ponta de uma corda e outra professora na ponta da outra corda. E vão fazer um movimento de cobrinha. E a professora Josiele vai saltando por essa cobrinha. Muito bem, cuidado que não pode pisar na corda. Vocês podem tentar com os dois pés também. Isso, muito bem. Saltando com os dois pés. Legal. Agora, nós vamos fazer o movimento da corda balançando quando a gente faz as brincadeiras cantadas. Então, primeiro bem baixinho e devagar. Muito bem. Com o T, pede ajuda lá para a mamãe, para o papai ajudar vocês nessa atividade. E agora, vocês vão aumentando, vão subindo um pouquinho a corda. Isso. Muito bem. Isso aí, de novo, prof. Muito bem. A gente agradece a participação do professor Tiago. E agora, a professora Franciele, ela irá fazer o movimento da corda brincando sozinha. Então, pessoal, vocês irão colocar a corda atrás do seu corpo, segura com as duas mãos e vocês vão trazer para frente, passando por cima da cabeça. Chegou no chão, pula. Muito bem. De novo. Chegou lá, passou por cima da cabeça, pula. Agora, novamente. Pula. Isso. A professora Franciele fez devagar. Com o tempo, quando vocês forem aprendendo essa habilidade, vocês podem fazer mais rápido, tá? Então, a professora vai tentar lá. Vocês podem tentar com os dois pés também. Isso. Não tem problema errar. Então, vocês vão fazer esse movimento. A corda tem que passar por baixo dos seus pés quando vocês pulam. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. E relembrando, a amarelinha, você pode desenhar ela no chão, na terra, no lugar, no espaço que vocês tiverem em casa. Com giz, com pedrinha. Tudo bem? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau. Atenção, crianças! Vai começar a aula da Galerinha da Educação Infantil. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, como eu adoro pescar. Nossa, a minha já pegou dez peixes, mas eu também consigo. Eu vou tentar pegar o maior. Peguei um peixe. Que legal! Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é professora Tayara e hoje, novamente, eu vou estar aqui com vocês. Nós estamos aqui com o nosso amigo Paco. Oi, Paco, tudo bem? Oi, crianças. Oi, professora. Tudo bem com você? Tudo bem. Hoje, Paco, nós vamos conversar sobre algumas coisas que apareceu no vídeo da Bia. Você viu? A Bia estava pescando e ela trouxe alguns peixinhos para nós, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Você sabe, Paco, o que é um pescador? Não, prof. O que é um pescador? O pescador é aquele indivíduo que pesca, mas também é uma profissão. Algumas pessoas pescam só por esporte. Outras, que trabalham nas comunidades de pescador, elas tiram a sua renda familiar da pesca. Então, elas pescam em mares, em rios. Elas usam diversos objetos. Você sabia, Paco, que a pesca surgiu há muitos anos atrás? Nossa! Ela surgiu no período paleolítico. O período paleolítico é o período da Idade da Pedra. Nessa época, os homens pescavam com lanças, ou se não, usavam as suas próprias mãos. Com o tempo, a pesca foi evoluindo. E a primeira varinha que surgiu é uma varinha como essa, Paco. Ela é feita de bambu. Na pontinha da varinha, eles colocavam um anzol. Esse anzol não era feito como hoje em dia, que é usado de um material metálico, Paco. Ele era usado de lascas de ossos, porque eram firmes e resistentes. Então, eles adaptavam em forma de um ganchinho para poder pescar. Você sabia? Não, prof. Que legal essa informação. Também, com a evolução dos homens, Paco, as varinhas também foram evoluindo. Olha só, esse aqui é o mulinete. Tá vendo como ele é comprido? No mulinete, nós encontramos a linha. Tá vendo? Ela é bem fininha e ela é transparente. Você consegue observar, Paco? Consigo, prof. Consegue? Ela é nada mais é que a extensão do braço do pescador. Então, quando o pescador lança a varinha, a linha, quanto mais longe ela for, mais fundo o pescador vai conseguir encontrar os peixes. E você sabe, né? Que é no fundo do mar, quanto mais fundo são os melhores peixinhos. Legal, prof. Olha só, na ponta do nosso mulinete, nós temos um anzol. Tá vendo? Esse já é um anzol de metal. Olha só. Ele mostra, ele é onde o peixinho fica. Nesse anzol vai uma isca, como essa aqui. Essa é uma isca artificial. Tá? Essa você compra nos materiais de pesca. Tem pessoas, pescadores, que não pescam como... Pra ganhar sua renda, eles usam iscas como minhocas. Você já viu, Paco? Eles têm uma horta e pegam as minhocas da horta pra colocar aqui, ó. Assim. Olha só. Legal, né? Legal, prof. Também, nos mulinetes, a gente encontra essa boia aqui, ó. Tá vendo? Ela é feita de isopor. Muitos dos pescadores usam essa boia, escolhem outras cores. Tem várias cores. Esse você pode personalizar conforme você quiser o seu mulinete. Ela é usada pra quando o pescador lança a varinha, ele saber aonde se encontra, porque a linha é transparente. Então, é pela boia que ele vai localizar qual é o alcance que o mulinete alcançou. Legal, né? Legal. Mas também, os pescadores usam essa linha nessa varinha aqui, ó. Ele pode usar, nada impede. Essa é uma varinha mais simples, não é um mulinete, é uma varinha simples. Então, eles colocam uma linha aqui e um anzol na ponta pra ser um extensor do braço. Você sabe, Profitai, quais são os materiais utilizados e precisamos na pesca? Sei sim, Paco. São todos esses materiais que eu contei pra você agora. É a varinha, a linha, o anzol, a isca e também a boia. Mas, nem todo pescador usa todos esses materiais, Paco. Ele usa principalmente a varinha, a linha e o anzol. Dependendo da época de pesca, os peixes já estão bem alvoroçados. Então, ele não precisa, ele nem sempre usa isca. Se for um lugar em que a pesca é frequente, ele não usa isca. Ele só lança o anzol e logo o peixinho vem. Legal, né? Legal, Profitai. Agora, nós vamos ver, Paco, os peixinhos que a Bia pescou. Vamos ver? Vamos! Olha só, o primeiro peixinho que a Bia pescou... Vou tirar aqui da rede pra você ver, Paco. Olha só, é uma pesca diferente. Nos peixinhos que ela pescou, tem palavras. E a primeira palavra é Paco, é o seu nome. O meu nome! O seu nome, olha só. Vamos ver quais são as próximas? Eu vou colocar aqui. Olha só, as próximas palavras, eu vou tirar duas pra você ver. A primeira palavra é o peixe. Tá vendo? Também começa com a mesma letrinha de Paco. Que letrinha que é essa? Letra P. Muito bem, Paco. A letrinha P. A próxima palavra que a Bia pescou é a palavra praia. Olha só, ela também começa com a letrinha P. Viu só? Você tá percebendo que as palavrinhas pescadas têm tudo a ver com o nosso tema de hoje? Com o tema que a gente tá trabalhando essa semana? Qual é mesmo, Paco? Com a letra P. Com o mar. Isso mesmo, são palavras que são associadas ao mar. E começam com a letra P. Vamos ver quais são as próximas? Vamos! A próxima palavrinha é a palavra polvo. Olha só, ela também começa com a letra P. Temos mais três palavras, Paco. A próxima é o pirata, veja. Pirata, é do que eu estou vestida hoje. Você tá vendo? Você nem elogiou minha roupa hoje. Você tá linda, profe. Muito obrigada. Você também, Paco. As últimas palavras são palavras bem importantes. Papagaio. Que é você. Muito bem, Paco. Veio primeiro o seu nome e agora quem você é? O papagaio. E por último, nós temos a palavra poluição. Lembra que a professora Keila falou na aula de terça-feira? Sobre a poluição. É uma palavra bem importante. Tá? Olha só, nós conseguimos observar em todas as palavrinhas que todas elas começam com a letra P. Todas elas. Eu vou pendurar elas na rede de novo pra gente observar melhor. Tudo bem? Tudo bem, profe. Olha só. A primeira palavrinha é o seu nome. Paco. Paco. A segunda palavrinha é o peixe. Depois, a Bia pescou a praia e o polvo. Tá vendo, Paco? Olha só. Em seguida, o pirata. Opa, eu pulei um gancho, um anzol. Daí não vai caber. Olha só. Todas essas palavrinhas, Paco, começam com a letra P. Igualzinho o seu nome. Só que nós temos que observar que essas palavrinhas, todas elas fazem referência ao mar, trazem fatos importantes, mas além disso, olha só, elas estão colocadas em ordem crescente. Estão vendo? Do menor para a maior. Muito bem. Mas por que será? Por causa do tamanho das palavras. Observe. Paco tem quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro. Muito bem, Paco. Peixe tem quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco letrinhas. Peixe. Vamos ver a praia e o polvo. Será que tem a mesma quantidade? Uma, duas, três, quatro, cinco. A praia tem a mesma quantidade de letrinhas que a palavra peixe. Você viu? Legal. Vamos ver o polvo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, são três palavrinhas com cinco letras. A palavra pirata, vamos ver quantas letrinhas tem, porque olha só, ela está um pouquinho abaixo da palavra polvo. Você está observando, Paco? Tô sim, profe. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Ela tem uma letrinha a mais que a palavra polvo, a palavra praia e a palavra peixe. Vamos ver poluição e papagaio? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letrinhas tem a palavra poluição. Então, ela é maior que todas as outras palavras que nós já falamos. Vamos ver, papagaio, que é a nossa última palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também tem oito letrinhas. Igualzinho a palavra poluição. Olha só, Paco. As palavras estão da palavra menor para a palavra maior. Você viu só? Eu trouxe um jogo de tela pra gente visualizar melhor. Esse jogo de tela vai mostrar pra nós algumas letrinhas que estão escondidas, Paco. Essas letrinhas vão formar uma palavra sobre alguém que a gente falou hoje. Vamos ver se você e as crianças descobrem? Vamos! Olha lá. A primeira letrinha que surgiu foi a letrinha P. P. O que será que pode começar com a letrinha P? Será que você sabe? Olha, a segunda letrinha é a letrinha I. Pode ser peixe, mas será que é peixe, Paco? Vamos ver, profe. Vamos ver. A próxima letrinha é a letrinha S. Então, nós já temos P. O que será que nós vamos formar? Vamos ver as próximas letrinhas? Vamos! A letrinha C e a letrinha A. Está escrito PESCA, mas nós ainda temos três nuvens. Então, nós temos mais três letras. Vamos ver quais são? D, O, R. Estão vendo na tela, crianças? A palavra que o pescador tinha escondido, a palavra que estava escondida nos peixinhos, era a palavra PESCADOR, que é sobre quem nós conversamos hoje. Vocês sabem, né? Olhem lá, observem na tela, crianças. Nós temos a praia. Vocês estão vendo como as ondas se movem na praia, na areia? A palavra praia começa com a letra P. Você lembra, né, Paco? Lembro, profe. E é a mesma letrinha do seu nome. Em seguida, aparece o peixe. Olha como nós temos ali duas espécies de peixes. Estão vendo? E temos um cardume também. A palavra PEIXE começa também com a letrinha P. Olha o polvo, Paco! Que legal! Olha como ele é de verdade! Olha como ele se move! Está vendo? Que lindo! Lindo, né? A próxima palavra, veja lá, é o PIRATA. O PIRATA que navega pelos mares. Observem na tela, crianças, que ele está com a luneta que nós fizemos essa semana. Vocês lembram? Ele também começa com a letrinha P. PIRATA. Em seguida, olhem na tela. Nós temos a poluição retratada nas imagens. Vocês estão vendo quanto lixo tem nessa praia? Poluição também começa com a letrinha P. Viram só, crianças? Agora, nós vamos, Paco, ouvir uma música muito legal. Você quer ouvir comigo? Eu quero! Vocês querem ouvir, crianças? O peixinho da maré muito esperto ele é O peixinho da maré muito esperto ele é Ele voa fora d'água e não tem medo de nada O peixinho da maré muito esperto ele é O peixinho da maré muito esperto ele é Nada até com tubarão e também com camarão O peixinho da maré muito esperto ele é O peixinho da maré muito esperto ele é Vem cá com a tartaruga e também com a beluga O peixinho da maré muito esperto ele é Ele não foge da raia, gosta da peixe de saia O peixinho da maré muito esperto ele é Ele é pronta o dia inteiro, é um peixe bem ligeiro O peixinho da maré muito esperto ele é O peixinho da maré muito esperto ele é Ele voa fora d'água e não tem medo de nada Nada até com tubarão e também com camarão Vem cá com a tartaruga e também com a beluga Ele não foge da raia, gosta da peixe de saia Ele é pronta o dia inteiro, é um peixe bem ligeiro O peixinho da maré muito esperto ele é O peixinho da maré muito esperto ele é Gostou da música, Paco? Eu adorei, prof! Adorou? Eu também adorei a música! Muito legal, né, Paco? Agora nós vamos ficando por aqui, crianças! Vocês gostaram da aula de hoje? Viu quantas palavras importantes nós trabalhamos? Todas essas palavras começaram com a inicial com a letrinha P Legal, né, crianças? Você gostou, Paco, da aula de hoje? Eu adorei! Eu também adorei! Qual será a nossa aventura que nos aguarda na sexta-feira? Fiquem ligados e até a próxima, pessoal! Tchau, Paco! Tchau, prof! Tchau, crianças! Tchau, criançada! Até a próxima! Eu sou pirata da perna de pau O indivíduo da cara legal Eu sou pirata da perna de pau O indivíduo da cara legal Oi, crianças! Tudo bem? Então, crianças, hoje a professora Jô está aqui para fazer um joguinho de adivinhação com vocês Nós vamos brincar do que é o que é É muito legal esse jogo, né? Como funciona? É assim A professora vai fazer uma perguntinha Vai dar um tempinho para vocês Vocês vão pensar no confio e vão responder É muito fácil, né? Então, vamos lá! Depois que a professora contar até três junto com vocês Lá, lá é a pergunta Estão preparados? Deixa eu ver Ah, estão preparados! Então, vamos lá! Um, dois, três O que é? O que é? Dois pontinhos azuis no fundo do mar Vamos lá! Vamos lá! Pensando! Já descobriu? Dois pontinhos no fundo do mar São tchubarão! Você entendeu? Tchubarão! Em inglês, o número dois Nós falamos assim Tchubarão! Aí o restante da palavra é o tubarão Tchubarão! Gostaram dessa? Eu adorei! Então, crianças Por hoje é só Um beijo Um abraço E até amanhã! Eu sou Pirata da perna de pau Olho de vidro Da cara legal Olá, pessoal! Animados para a nossa aula de hoje? Hum, trouxe surpresas! Mas, para iniciar Vou relembrar da nossa aula das cirandas Vocês lembram? Falamos sobre as cirandas do Nordeste As cirandas da linha de Itamaracá E hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre as cirandas infantis Você já brincou de ciranda alguma vez? Na sua escola? Ou com a sua família? Com seus amigos? Da rua? Não? Então vamos falar! Antigamente, as crianças não possuíam muitos brinquedos Internet, celular, tablet, muito menos Então costumava-se brincar No quintal da casa Na rua, porque ainda não havia perigo E as crianças brincavam de roda E é isso que nós vamos aprender hoje Uma brincadeira de roda Para isso, eu trouxe um vídeo Da pedagoga da escola Egder A Anne Que fez um vídeo Junto com a Laura Helena E com as duas filhas A Laura Helena e a Júlia São filhas da pedagoga Anne Gomes E elas então vão mostrar pra gente Uma forma de brincar Com uma música infantil Uma cantiga de roda Que vocês já conhecem Que é A Canoa Virou A canoa virou Foi pro fundo do mar Foi por causa da Laurinha Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Laurinha Lá do fundo do mar A canoa virou Foi pro fundo do mar Foi por causa da Laurinha Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Laurinha Lá do fundo do mar Muito bem! Gostaram da brincadeira? Essa é uma das formas É claro que com uma roda bem maior Vai ficar muito mais divertido Eu quero agradecer a professora Anne Com as filhas dela Lindas, né? Que participaram desse vídeo E agora Nós vamos brincar De uma outra maneira Essa mesma cantiga Já que está difícil de fazer, né? Com os amigos Então nós vamos fazer De uma maneira Que vocês possam brincar Um pouco diferente em casa Assim vocês têm brincadeiras Larga um pouquinho O celular da mãe aí E vão brincar Com coisas diferentes Pra essa aula Pra essa brincadeira Eu preciso que vocês tenham Uma folha de papel Pode ser um caderno velho Pode ser uma folha de jornal Pode ser uma folha de revista Um papel de embrulho Certo? Pode estar escrito dos dois lados O papel que vocês tiverem O importante É que esse papel Seja no formato Vamos lá Retangular Certo? E enquanto eu faço a dobradura Passo a passo Eu vou dobrar E vocês vão olhar E eu espero vocês dobrarem Porque aqui não dá pra ficar falando Professora, estou perdido Não, né? Mas então eu vou fazendo Bem lentamente E vocês vão acompanhando Cada vez que eu dobrar o papel A dobradura precisa ser feita Em cima da mesa Pra passar bem o dedinho ali E vincar bem nas dobras Certo? E para isso Eu vou contar com a ajuda Do professor Renato Que está aqui Bom dia Boa tarde Bom dia Bom dia Boa tarde O professor Renato Vai tocar uma música Do Hard Guedes Que é um compositor E enquanto ele canta Essa música da dobradura Eu vou dobrando Combinado? Bem lentamente Pra que vocês possam acompanhar Já conseguiram lá Sua folha de papel? Vamos esperar Um Dois Corre E pede pra quem está em casa Pra arrumar o papel Tudo pronto? Então vamos lá Dobra 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 Vai formando uma figura Numa folha de papel Faz aviãozinho Faz barquinho Marcha Marcha Soldadinho Ou vai preso Pro quartel Dobra 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 Vai formando uma figura De uma folha de papel Faz aviãozinho Faz barquinho Marcha Marcha Soldadinho Ou vai preso Pro quartel Faz estrela Guia Cata Vento Uma pipa Em movimento Ou quem sabe Uma flor Ou ainda Com muito cuidado Faz casinha Faz telhado Vai morar Com seu amor Dobra 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 Dura Vai formando uma figura De uma folha de papel De uma folha de papel Faz aviãozinho Vai formando uma figura Pra morar com seu amor Dobra 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 Dura Vai formando uma figura De uma folha de papel Faz aviãozinho Faz barquinho Marcha 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 Soldadinho Ou vai preso pro quartel Dobra 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 Dura Vai formando uma figura De uma folha de papel Faz aviãozinho Faz barquinho Faz barquinho Marcha Marcha Soldadinho Ou vai preso pro quartel Dobra 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 Dura Vai formando uma figura De uma folha de papel Faz aviãozinho Faz barquinho Marcha Marcha Soldadinho Ou vai preso pro quartel E aí, crianças? Gostaram da nossa dobradura? O que virou? Uma canoa Um barquinho Então essa é uma maneira pra vocês brincarem também Essa ajuda aí pra quem estiver em casa Que com certeza eles conhecem a dobradura do barquinho E aí a gente pode cantar A Canoa Virou A Canoa Virou Foi pro fundo do mar Foi por causa da Cristina que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Cristina Eu tirava a Cristina lá do fundo do mar Muito bem, crianças Eu ia dar uma outra sugestão Que vocês podem brincar na água Mas como a água está bem escassa ultimamente É preferível não gastá-la, certo? O que vocês podem fazer? Se chover na casa de vocês Põe uma bacia lá embaixo da goteira, do telhado E pode encher a bacia Depois vocês podem brincar com o barquinho Dentro da bacia com água Que aí não afunda Ótimo? Gostaram da aula de hoje? Então aproveitem e vão brincar E descobrir outras brincadeiras com as famílias de vocês Tchau, pessoal! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Para assistir novamente este programa Basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa No Facebook ou no YouTube Pratique as experiências, os exercícios de matemática Escreva e leia muito Muito mesmo! Todas as aulas possuem atividades de leitura E exercícios para você ter cada vez mais conhecimento Já sabe? Não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos Também envie para nós o que você está lendo e estudando Nosso número você já conhece É o 9165 8 3 4 5 9165 8 3 4 5 Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Tchau! Tchau! Música Tchau! 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 Tchau!